O calor da desgraça aqui, o calor da desgraça Cadê Tassizio, não quer privatizar o sol não, fila da puta? Burro pra caralho Vocês tão vivos mesmo, porra? Cadê vocês que tão vivos, diz eu? Porra, só quem não tá vivo aí, o assassino de George Floyd Tomou 22 facadas na cadeia, na Black Friday Olha como eu tô triste, olha que tristeza da porra Eita, tristeza do caralho Ódio do bem, minha pica, rapaz Ódio do bem, nunca falei de amor, porra Sempre foi racional as MCs sobrevivendo no inferno pra trás Vai se fuder, rapaz Aí tem que ver se dá bem agora, né, depois disso A faca, no caso Não tem como a faca ficar boa depois de cortar uma bosta, né? Pelo amor de Deus, vai se fuder, rapaz Na Black Friday, acho que o cara que pegou a melhor promoção foi ele aí Tomou bem muito de facada, 22 facadas Alguém sabe qual é o nome do filme? Ninguém? É do Admoni Tesoura Ai, se fuder, rapaz O povo ficou puto comigo hoje Porque eu postei falando Ai, como eu tô feliz Tô mesmo Tô mesmo, tô mesmo Resposta pra racista é isso aí É bala, é fogo É facada E eu falo isso abertamente Só a favor da agressão física de diversas pessoas E daí não sou costureiro Não sou costureiro Ele que se foda, rapaz Pelo amor de Deus, rapaz Eu fui lá acertar as contas com o Lulu do Cifé Graças a Deus Que papai do chão tem em bom lugar Já dizia aquela música de Léo Santana, né? Tô só de cá, só de bora, costurado e coward É ironia da porra, né? Depois de tudo que esse cara fez Ser atacado por quem? Por uma arma branca Não tem um pena Tá com pena lá e pra casa Pessoal fica Ai, a proporcionalidade das coisas Ai, o ódio do bem Porra, galera Aí empatei esse rolê aí Que foi da reflexão A gente tinha que pegar Voltar no tempo Pegar os europeus Escravizar tudo Botar Dada e dada no cu De Pedro Álvares de Cabral Dar muro na cabeça De Pedro Álvares de Caminha Pegar essa galera Voltar de cabeça pra baixo Pegar os português E um monte de gente lá Cantando o ponto de Exu Ia ser bom demais nos ônibus Imaginem Cantando gira Dentro do ônibus De manhã cedo Domingo de manhã Bater na porta das pessoas Você tem um momento Pra ouvir a palavra de Exu? Não tem Não tem como ter as coisas reversas Aí a pessoa fica Toda vez que acontece um caso desse A pessoa fica Ai, João E se fosse o contrário? Não tem como, desgraça Ser o contrário? É que nem o povo que fala assim Ah, mas você nem é preto Eu falo Porra, aí é foda Eu sei que eu sou assim Da tonalidade da coisa De Flavio Dino Mas Não é só isso, né, meu irmão? Não é só o tom de pele Bota aí o Flavio Dino Vai que a polícia vai dar o tiro Não vai ser o Flavio Dino Até porque Ele é o cara envolvido Da justiça Aí toda focatura Ele sabe o que tá acontecendo Vai atirar em mim O neguinho O povo é burro demais O povo paga pra ser burro Esse show aqui É uma hora de loucura, viu? Se você veio pra cá Sem saber quem eu sou A chance de você se fuder É muito grande Muito grande Muito grande O povo fica puto Com as piadas que eu faço, velho E eu só consigo Eu vou fazer um quadro Que respondendo um hit No Instagram Eu fiz uma piada Desse negócio do cara De George Floyd Aí no Instagram Aí um cara falou assim Ah, eu quero ver Fazer piada com o Careca No caso Alexandre de Moraes Do nada Aí eu respondi assim Que Careca A cabeça da minha pica Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Os caras ficam tendo puto Ah, é assim que você trata Seus fãs É assim sim Quem fala assim Eu nem quero Aí uma mulher hoje comentou Aquela 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 Branca passiva agressiva Que faz retiro Vipassana Que é curtiva Que gosta mais de gato Do que de gente Ela chegou Comentou assim Poxa Gosto muito do seu trabalho Mas Você não pode devolver Ódio com ódio Tô preocupada com você Um beijo de luz pra você Até porque você tem que pagar Seu apartamento Eu falei Moça Meu apartamento já tá quitado Um abraço Não vou pôr Isso aí não Antes de eu ter postado Essa porra desse apartamento Eu já tinha pago Olha Pra não dar nada errado Eu já tinha pago Mas é um beijo pro Que é che Sul